Escolher o melhor PC gamer é essencial para quem deseja jogar os seus games favoritos, produzir ou compartilhar os seus conteúdos, isto porque é essa máquina que vai garantir uma boa experiência, além de proporcionar mais agilidade no seu uso. Nesse vídeo você vai conhecer os 10 melhores PCs gamer disponíveis no Brasil para que você possa fazer a escolha certa. Antes de começar peço por gentileza que você marque sua presença com aquele like inteligente se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Décimo lugar PC gamer Intel Core i7 Chipset Informática Se você está procurando um PC gamer de entrada, para poder jogar alguns games sem investir um valor alto logo de cara, este modelo pode ser uma ótima opção. Ele já vem um processador Intel Core i7, além de contar com 16 GB de RAM. Com essa quantidade de memória você não vai precisar fazer um upgrade tão cedo na máquina. Outra grande vantagem é que com esse modelo você já vai poder contar com um armazenamento interno de ótima qualidade, sendo 512 GB em formato SSD, trazendo uma grande velocidade na hora de abrir os aplicativos e jogos no computador. Caso você queira fazer algum upgrade no PC gamer antes de comprá-lo, empresa responsável pela venda, Chipset Informática, te dá todo o suporte necessário para que o computador chegue na sua casa com as peças certas instaladas. Assim você não precisa se preocupar em equipar nada ou ter que pagar para alguém fazer isso. Nono lugar PC gamer Intel Core i7 Gabinete com LED Esse PC gamer é uma ótima opção de produto para quem deseja adquirir um item com boa performance e elaborado com alta tecnologia. Com componentes que podem oferecer um bom desempenho em conjunto, essa máquina oferece um custo bastante acessível para esse patamar de qualidade, sendo uma opção que apresenta uma boa combinação de placa de vídeo, memória RAM e armazenamento que pode suportar jogos que necessitam de um PC gamer com um desempenho mais intermediário. A principal vantagem desse tipo de configuração de PC gamer é contar com uma placa de vídeo off-board GeForce GT 1030 de 2 GB, o que alivia bastante a necessidade de consumo de memória RAM e processador para rodar alguns jogos que exigem um pouco mais das configurações mais básicas disponíveis no mercado. Além disso, esse produto tem fonte de 500 watts, o que o torna uma excelente opção para quem deseja uma máquina de bom desempenho durante os seus jogos. Outro diferencial que vale a pena levar em conta desse produto é o seu sistema de armazenamento SSD que conta com 120 GB de capacidade e uma velocidade de leitura muito superior ao modelo HDD, além do seu design ultramoderno, capaz de acrescentar mais estilo ao seu ambiente. Oitavo lugar PC Gamer Top System, Intel Core i5. Esse PC Gamer é desenvolvido com uma interface muito fácil de ser utilizado, sendo um produto ideal para quem deseja praticidade. Além disso, a sua configuração é modesta e conta com a possibilidade de upgrades, portanto no futuro ela pode ser uma ótima opção para quem quer comprar um PC Gamer de qualidade, mas talvez não tenha tanto dinheiro para investir no momento, visto que nesses casos, adquirir um PC Gamer com uma boa configuração de processador e placa-mãe é uma boa estratégia, pois posteriormente você pode adicionar uma nova placa de vídeo ou mais memória. Com um processador i5-3470 de terceira geração, essa máquina possui capacidade de processamento suficiente para rodar vários jogos como Fortnite e alguns outros FPS mais leves. Ainda, a sua placa de vídeo integrada pode fazer um bom proveito dos 8 GB de RAM, mas para jogos mais pesados, um upgrade pode ser necessário. Com um slot de placa de PCI Express X16 e um slot PCI Express X1, esse PC Gamer pode receber uma atualização de placa de vídeo com muita facilidade e é compatível com as placas de vídeo mais atuais, portanto, essa é a melhor opção para quem busca também um equilíbrio entre custo-benefício e qualidade. Sétimo lugar PC Gamer Fácil, ASUS Intel Core i5. Se está buscando um PC para rodar bem os jogos atuais como God of War, Red Dead Redemption e Valora, este modelo da Fácil Computadores vai servir como uma luva. Ele vem com um processador Intel Core i5 de décima geração, além de um armazenamento interno de um terabyte. Com ele você vai conseguir instalar vários jogos e programas simultaneamente. Ele também tem um ótimo desempenho gráfico graças à placa de vídeo dedicada a NVIDIA GTX 1650 de 4 GB. Com ela você vai ter um ótimo desempenho em vários jogos, sendo altamente recomendada para quem gosta de Fortnite e League of Legends, por exemplo. Também conta com 16 GB de RAM, sendo um ótimo custo-benefício já que não vai precisar comprar mais memória futuramente. Outra grande vantagem desse computador é que ele já vem com alguns aplicativos entalados, incluindo o pacote WPS Office, navegadores e Netflix, por exemplo. É perfeito para quem quer economizar tempo, já que ele vem com tudo o que você precisa. Sexto lugar PC Gamer Smart PC Esse PC Gamer da Shopinfo é ideal para quem busca por um produto fabricado com alta tecnologia, além de ser uma ótima escolha para quem quer ter certeza que adquiriu um computador com uma placa de vídeo capaz de oferecer uma ótima qualidade em jogos como Fortnite, PUBG, GTA V e Valora. Além disso, essa configuração conta com a placa de vídeo da NVIDIA modelo GeForce GTX 1650 com 4 GB de VRAM, sendo uma opção muito interessante. Fabricado com processador modelo i5 de segunda geração que ainda oferece um custo mais acessível e combinado com uma placa de vídeo potente 8 GB de memória RAM, essa máquina se torna capaz de rodar os jogos com uma boa fluidez, mas não é recomendado para fazer streaming simultaneamente. Portanto, antes de adquirir esse produto é ideal que você analise a sua necessidade de uso. Ademais, o seu armazenamento em formato HDD, disco rígido, de 1 TB é mais do que o suficiente para instalar uma dezena de jogos e comportar ainda muitos arquivos, fotos, vídeos, filmes e outros conteúdos que você possa querer produzir ou armazenar no seu computador, características que compõem um excelente produto, e por isso ele não deve ficar de fora da sua lista. Quinto lugar PC Gamer, AMD Ryzen 5. Esse PC Gamer é um equipamento desenvolvido com comandos de alta tecnologia, sendo um produto ideal para quem está em busca de um PC Gamer com uma configuração de início boa e confiável e que poderá ser reaproveitada durante algum tempo com alguns upgrades mais gerais, sendo, portanto, uma configuração perfeita para essas situações devido aos seus recursos. Ainda, por contar com um processador AMD Ryzen 5, 3400G de terceira geração, esse equipamento possui uma capacidade de processamento robusta e capaz de se adaptar a componentes que poderão aumentar o potencial do PC Gamer, como por exemplo, sua placa integrada precisa de memória compartilhada. Os seus 16GB de RAM que podem suprir essa necessidade com folga, além da sua fonte de 700W que pode alimentar diversos componentes auxiliares. Além disso, o seu disco SSD de 240GB oferece uma capacidade de leitura de dados de inicialização de programas extremamente eficiente combinada com a capacidade de processamento do AMD Ryzen 5, e o seu espaço total também é capaz de comportar a instalação de uma boa quantidade de jogos e programas dependendo dos requisitos. Por isso, esse item se torna indispensável para quem deseja adquirir custo-benefício, agilidade, praticidade e qualidade. Quarto lugar PC Gamer Warrior Minizing Esse produto é desenvolvido pela Warrior com muita qualidade, sendo um item ideal para aqueles que não estão interessados ou estão esperando um momento mais à frente para adquirir uma placa de vídeo de alto desempenho. Visto que PC Gamer Série Minizing Warrior oferece uma placa de vídeo integrada Radeon RX Vega 8 que foi feita especialmente para obter um alto desempenho com o processador AMD Ryzen 3 2200G. Além disso, a sua memória RAM é de 8 GB e segue o padrão DDR4, um dos mais atuais do mercado, e pode ser expandida posteriormente para dar mais potência ao processador e à memória compartilhada da placa de vídeo integrada. E por isso, esse item não deve ficar de fora da sua lista de compras, visto que ele oferece muitas vantagens e boa performance no seu uso. Em relação ao espaço de armazenamento, esse será um problema passado, já que com 1 TB de armazenamento no formato HDD é capaz de comportar dezenas de jogos e uma quantidade praticamente imensurável de fotos, vídeos e outros arquivos. Outro fator positivo dessa máquina é a sua tecnologia exclusiva da arquitetura Zen Plus, portanto, esse é um produto que oferece o melhor custo-benefício da categoria. Terceiro lugar PC Gamer Fácil Intel Core i5 Esse PC Gamer da marca Fácil Computadores tem com o objetivo de proporcionar a você uma excelente experiência nos seus jogos. Ideal para quem está em busca de um modelo com configurações mais modestas e um preço acessível, mas não abre mão de que os recursos disponibilizados sejam usados de forma eficiente para aproveitar o máximo de potencial, o modelo GeForce GT730 oferece esses diferenciais e mais alguns recursos. Aproveitando um processador Intel Core i5, Essa máquina é capaz de oferecer um bom desempenho aliando isso a 16 GB de RAM no padrão DDR3. A integração e sinergia dessa configuração torna esse PC Gamer mais potente do que possa parecer aos desavisados, sendo ideal para quem deseja adquirir um produto vantajoso e com muitos benefícios. Além disso, caso seja necessário, sua placa-mãe ainda oferece um slot PCI Express no padrão X16 para a instalação de uma placa de vídeo mais potente, mas ainda assim oferecer um bom desempenho, principalmente com um upgrade de memória RAM. Com um design moderno e muito prático de ser utilizado, esse PC Gamer é uma ótima opção para quem busca por vantagem e bom desempenho. Segundo lugar CPU Gamer 9ª geração i5 Esse produto é ideal para quem busca por um produto moderno e elaborado com um design desenvolvido especialmente para quem deseja ter um bom desempenho nos seus jogos e tudo isso por um preço justo. Ideal para quem procura o melhor PC Gamer com uma configuração boa o bastante para rodar jogos como GTA V, Fortnite, Call of Duty e uma série de outros games populares com qualidade e desempenho suficiente para oferecer uma experiência divertida e imersiva, Esse item é classificado pelos seus consumidores como um excelente produto. Além de oferecer um processador Intel Core i5 de 9ª geração e um drive de armazenamento SSD de 240 GB, esse PC Gamer tem uma velocidade de leitura de dados impressionante e torna muito mais ágil o processo de inicialização do sistema operacional e dos jogos e programas instalados. E por isso ele é um dos produtos mais vendidos por causa da sua agilidade. Sua placa de vídeo da Nvidia GeForce GTX 1650, aliada aos 8 GB de RAM, oferece uma capacidade gráfica capaz de exibir um alto grau de detalhamento nos jogos e ainda possui suporte aos recursos mais atuais do DirectX, Pixel Xader e outras tecnologias de aprimoramento de vídeo especialmente para jogos. Primeiro lugar PC Gamer On Game A On Game é uma das melhores marcas atuais para PC completos. Este modelo é perfeito para quem quer um bom desempenho e procura pelo melhor que há no mercado. Isso acontece por ele vir com um processador Intel de 12ª geração, sendo um dos mais atuais. Se está atrás de performance, ele vai ser uma excelente opção. Além disso, a placa de vídeo não deixa a desejar. Ele vem equipado com uma Galaxy Nvidia GeForce GTX 1660 de 6 GB, ótima para qualquer tipo de jogo. Seja games antigos ou atuais, você vai conseguir executar qualquer um sem maiores problemas. Com esse PC você vai ter 16 GB de memória RAM e 250 GB de armazenamento interno com um SSD de grande velocidade, ideal para realizar várias funções ao mesmo tempo. Não preciso ter medo de abrir a Steam, Discord e outros aplicativos ao mesmo tempo, o computador consegue dar conta sem maiores problemas. Com um bom PC Gamer você será capaz de aproveitar os melhores jogos competitivos, simuladores, jogos de corrida, estratégia e muitas outras opções para todos os gostos, idades e níveis de habilidade. Todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo! Boas compras e até o próximo vídeo!